A estrutura do evento já está praticamente pronta. Cobertura, palco e tendas foram levantados e faltam apenas alguns detalhes para terminar. Nós estamos aqui no espaço onde estava sendo subutilizado e que nós tornamos agora um parque linear, o parque Alameda da cidade. Então amanhã, além do balanço geral, que é muito importante, é a terceira edição do meu governo, nós vamos estar inaugurando, entregando para a população este benefício. E a partir de agora, nos finais de semana, nos finais de tarde, início da manhã, você pode ver nesse horário a quantidade de pessoas que já tem caminhando aqui nesta área, vai se tornar de fato o espaço das famílias aparecidenses. A expectativa dos moradores de Aparecida de Goiânia é a melhor possível. O evento vai acontecer na Alameda das Cidades do Parque das Nações. E agora só tem gente trabalhando, né? Está mais ou menos vazio aqui esse espaço. Mas amanhã vai estar cheinho de pessoas, cada uma contando com a sorte, para ganhar pelo menos um prêmio, que vai ser sorteado lá de cima daquele palco. Estaremos aqui logo no comecinho, moro aqui próximo. Estamos na expectativa, não só eu, como todos aqui do bairro. Quer ganhar o prêmio? Com certeza, estamos na convicção. Desta vez, serão três ganhadores. O primeiro prêmio será uma bolsa integral de estudos nas faculdades Fã Padrão. São várias profissões que estamos oferecendo. E para quem participar, vai participar do sorteio desta bolsa integral para ter a formação completa em nossas faculdades. E aqui em Aparecida nós temos a unidade. Temos a unidade ali próxima a Rio Verde, para também a pessoa escolher que está mais próxima aqui para estudar. Outro sortudo vai levar sozinho um caminhão de prêmios da Barão Alimentos. E por último, o sorteio mais esperado, com três presentes para uma pessoa só. Um ano de compras grátis no supermercado Estático, um caminhão cheinho de móveis e eletrodomésticos das lojas Novo Mundo e um presentão da construção da Irmão Soares. Muito gratificante a gente trabalhar numa empresa que se preocupa com esse benefício para a sociedade, para a comunidade, para os telespectadores da Record TV, para os clientes da Novo Mundo. Então é uma satisfação realmente muito grande. Aproveitar para convidar todos a vir aqui amanhã, participar, acreditar, sonhar. É um presentão que vem mudando a vida de muita gente, né? É um ano de compras grátis, um ano de economia. O ganhador terá aí as seis melhores lojas do estado de Goiás à sua disposição para comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família. Convidando a todos para ir até as lojas do Irmão Soares, pegar os cupons, né? Não precisa comprar para pegar, é só ir na loja. Aqui está mais próximo da loja de Aparecida, né? De frente o shopping lá, pode ir lá pegar os cupons, vir participar aqui no sábado. E com certeza mais uma família feliz arda com o presentão da construção da Irmão Soares. E não pode faltar serviços na festa da cidadania. A Secretaria Cidadã vai cuidar da emissão de passe livres para deficientes, passaporte do idoso e Bolsa Família. Ambos os documentos necessitam, no caso da pessoa com deficiência, o laudo médico comprovando que ela tem uma das deficiências enumeradas em lei, comprovante de endereço que resida em algum município do estado e documentos pessoais, identidade, CPF. Para o idoso, ele necessita ter acima de 60 anos. Além disso, o projeto A Última Pedra vai oferecer ajuda aos dependentes de drogas. E o programa Pai Presente traz o reconhecimento de paternidade de uma forma rápida e simples. Se as partes interessadas já comparecerem juntas, ou seja, a mãe e o pai do filho menor, o reconhecimento de paternidade será lavrado na hora. Então aí a gente só fica dependente depois para encaminhar para o cartório para fazer a verbação e a inclusão do nome do pai no registro. Vai ter também teste de glicemia, aferição de pressão e consulta com o nutricionista. E quem quiser tirar a carteira de identidade, pode contar com a equipe do Instituto de Identificação da Polícia Civil. A pessoa tem que trazer certidão de nascimento ou casamento ou identidade que ele tenha, que não seja tão antiga, mais recente. E que ele venha bem mais cedo para ele conseguir pegar a senha, pegar tudo, porque a quantidade que nós estaremos fazendo é limitada. Tudo isso ao som de muita música. Mário Itizil. Me traga uma doce, aquela mais forte que eu possa tomar, daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente engole o choro. MC Chocolate. Mexe, 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 desce, 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 desce. Sobe, que sobe, que sobe, sensualizando, não faz isso. Cantora gospel, Janaina Almeida. Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita. Virgular, mais nada antes de você. Choro pode durar uma noite mais. Virgular, a alegria vem no amanhecer. Matheus Bastos. Contra a mão, você bateu de frente. Com a solidão, o sinto do amor da gente. Diego e Murilo. Lucas e Bianchi. Deixa eu pensar por uma noite que você é minha. E deixa eu fazer você provar as próprias fantasias. Tchau.